Fala meu brother, beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar duas técnicas que eu utilizo nas músicas quando eu toco, nas minhas interpretações. E não importa se você tá com saxofone alto, se tá com um tenor ou como soprano, uma técnica serve pra qualquer um deles. Eu vou utilizar a música Endless Love aqui porque eu acredito que na prática vocês entendem melhor. Porque se eu passar somente na teoria aqui, somente a técnica, talvez você não entenda bem como na prática aqui, como já utilizando na música. Tranquilo? Então ó, eu vou utilizar essa música Endless Love. Tá dando pra ouvir? Tá, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha só. Vocês viram aí? Onde eu utilizei é como se fosse um glissando. Então assim, eu utilizo aqui dessa forma na região grave, tá bom? Principalmente quando eu coloco o Lá, o Si, o Dó, até o Sol. Eu faço esse efeito aqui, ó. Ó. Mas só que é rápido. Você vê que quando eu vou tocar a nota, em vez de eu fazer isso aqui, ó. Eu faço, ó. Entendeu? Então vamos lá. E aí, como é que eu faço esse efeito? Esse efeito é um glissando. Você vai passar... Eu fiz no Si. A nota sai do Si aqui, tá? Então eu passo nota por nota aqui, assim, ó. Eu faço como se fosse... Não é bem um cromatismo, tá? Mas pode ser um cromatismo também. Da forma que você quiser passar as notas. Como se fosse uma escalinha. Ou uma escala natural. Ou a escala da própria música. Um exemplo. Se eu utilizar a própria escala, eu posso fazer isso aqui, ó. Tanto faz. Não tem problema algum. A única diferença aqui é se eu posso passar pelo Fá natural ou posso passar pelo Fá sustenido. Tanto faz. O que importa é você fazer esse efeito rápido. Esse glissando, assim, ó. Então não importa a escala que você vai estar fazendo. Você pode usar um cromatismo. Pode usar a escala da própria música. Você pode utilizar uma escala qualquer, natural. Não importa, tá bom? Então o efeito fica esse, ó. Então é um efeito muito bacana que você pode fazer nas suas interpretações. E qual o outro efeito que você utiliza? Esse outro efeito é um pouco mais minucioso. É um pouco mais avançado. Mas se você entender bem e praticar, eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer. A segunda técnica eu utilizo nesse momento aqui. Agora presta atenção nessa técnica, tá? Que eu vou fazer e depois vou voltar. Vou passar devagar pra você entender, tá bom? Então fica assim, ó. Então você viu que eu fiz isso aqui, ó. Eu não fiz articulando normal, da forma padrão. Tipo assim, ó. Eu não fiz dessa forma. Olha só a diferença do som que eu fiz quando eu utilizei a técnica, ó. Então é como se fosse assim, ó. Então é uma técnica chamada half-tongue. Não sei se você já ouviu, half-tongue significa metade tongue. Half significa metade tongue, língua. Então metade da língua. Como é que você faz essa técnica pra fazer esse efeito? Faz de novo o efeito. Então esse efeito, eu pego a minha língua, a ponta da língua, Altice. Presta atenção nesse efeito pra você não fazer errado e misturar tudo, tá bom? E outra coisa, pra você fazer esse efeito, você tem que já estar com a sua articulação muito boa. Porque não adianta você colocar a carruagem na frente dos bois, tá? O seu fundamento de articulação tem que estar bom. Bom mesmo, tá? Pra você partir pra essa técnica que se chama half-tongue. Então eu utilizo a metade da língua, a ponta da língua, ó. Vai na ponta da palheta. Isso atravessado, tá bom? Se eu utilizar pra esse lado, eu pego a língua pra cá. Se eu faço desse lado, não importa o lado. O que importa é que tem que pegar o lado da ponta da língua no lado da ponta da boquilha. Boquilha, ó, aqui ou aqui. Então assim, ó, bem de leve, não pega de frente. A ponta da boquilha aqui, ó, frente da boquilha, ó. Tem a frente da boquilha e tem as duas pontas aqui, né? Então a língua, ela vai assim, ó, passando pela lateral. Então faz esse efeito, ó. Então, eu acabei de fazer uma escala aqui, de sol, só pra você notar como é que eu fiz esse efeito. Eu utilizo sempre assim, na primeira parte que eu toco a música, na primeira estrofe eu não utilizo esses efeitos. Aí na segunda estrofe, onde já vem mais pegado, aí eu já coloco todos esses efeitos. Isso aí são dicas de interpretação também. E em falar em dicas de interpretação e etc, meu curso de saxofone tem todas essas dicas, todos esses macetes completos. Principalmente os fundamentos que você precisa pra aprender, pra aprender a tocar saxofone. Os fundamentos necessários e básicos, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo do meu curso de saxofone. Eu ensino lá técnicas, eu ensino lá efeitos, todos esses efeitos. E mais outros efeitos tem lá no meu curso de saxofone. Eu ensino também, cara, a escala, escalas peitatônicas, escalas maiores, escalas menores. Pra você ficar legal nas escalas também, pra ficar bonito. Pra ficar tudo filé da Bahia mesmo, que a gente fala aqui na Bahia. E também tem bônus, bônus de interpretação, bônus de improvisação. Cara, é show de bola. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários, e fixado nos comentários, o link do meu curso. Então, não perde essa oportunidade. Te ajudei? Então, ó, dá aquele like, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!